É nessa onda que eu vou viajar, louco pra te conhecer Nos mil lugares que eu sonhei estar, todos eles com você Não faltaria um banho de marágua fria, pra se refrescar No final da trilha cachoeira, manda rosa doce debaixo da mangueira Na hora em que me aproximei, frente ao mar, você estava ali Naquela noite foi a primeira vez que te vi Meio a intenção, já nem quero resistir Produziu a pó meu passado, na hora em que o destino te entregou pra mim Eu te quis do princípio, meio e fim Tudo foi incompleto com você por perto E me perco quando não estás aqui Se te vejo ao meu lado, é inevitável, um final feliz Em você encontrei tudo que eu sempre quis Na realidade, a gente conversando com os groomers A gente chegou à conclusão que Que aqui ainda tem Ainda que seja o berço da civilização, o grooming Dá uma felicidade, dá um orgulho grande De pertencer ao grooming brasileiro Fazer parte da nação brasileira de grooming Porque realmente a gente tem um destaque muito maior Do que muitos No que se diz respeito a comercial No que se diz respeito a ensino O Brasil em si também O Brasil está num destaque muito bacana aqui fora A gente reclama muito e tal Mas realmente o Brasil está sendo visto com muito bons olhos De modo geral As pessoas veem a economia brasileira muito boa O pessoal se impressiona com as belezas do Brasil Como o Brasil tem crescido E mesmo que a gente Em todos os lugares Quando a gente fala de Brasil Todo mundo responde alegremente Já reparou? Não é uma coisa Não é tão preconceito Quanto a gente pensa A gente pensa Tem esse preconceito Mas não Muito pelo contrário Eles até gostam Quando você fala pro pessoal sobre o Brasil Todos eles querem visitar o Brasil É incrível isso E a gente querendo vir pra orar É normal Então legal pessoal A gente Daqui mais ou menos uma horinha Mais ou menos a gente vai estar chegando lá Na realidade a gente não está chegando direto Na casa do Marcial Carré A gente está É que é longa a viagem E a gente vai fazer uma parada Na casa do irmão dele Que é chamado dos Nove Reinos Aqui onde a gente está A gente está na terra dos Nove Reinos E a gente vai dar uma parada lá Uma descansada também Porque realmente É grande É bonito A gente quer ver tudo Então a gente não A gente quase não dormiu nada Estamos cansados Estamos bem Bem cansados Precisamos dar uma descansada E a gente vai dar uma descansada Na casa do irmão do Marcial Antes de seguir Para a próxima viagem Que vai ser É 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 A gente vai estar fazendo Um bom Treinamento lá Um treinamento forte Vai estar trabalhando Com várias raças diferentes Exóticas E aí Daí a gente vai fazer uns passeios Lá na Suíça E vamos passar tudo Como vocês vão estar Ligados 100% Com a gente aí Tchau Tchau Ainda tenho a mensagem Que você me mandou Eu li a noite inteira O beijo que você me roubou Naquela praia ali na areia Agora é tarde Mas Se você quiser fugir De cá Revolta Qualquer lugar Toda química Entre nós dois Começou a fluir Vai ser do jeito Que eu sempre fiz Sempre foi do perto Como ser por perto E me perco Quando não estás aqui Se te vejo Ao meu lado É inevitável Um final feliz Em você encontrei Tudo o que eu sempre quis Sem promessa Em teu olhar Sou quem nunca vai desistir Pra onde for Eu vou te alcançar Quando o luar te reflete E nossa noite nunca tenha fim O Marcial O Marcial é um profissional De longa data É um groomer muito admirado É uma personalidade muito forte Como a minha Por isso eu me identifico com ele É um cara que venceu Todos os mais importantes campeonatos de grooming do planeta Sempre A sua maior especialidade é a busca de pelagem dura São os terriers Então é um criador De Lake Land De Care Blue De Fox Terrier De longa data De muitas décadas já E ele possui os seus métodos Ele preserva muito a técnica antiga Do stripping Do plucking Do peering E Pra mim É Foi uma honra poder aprender Com uma pessoa que Que preza tanto a técnica Correta Tanto a história É As técnicas históricas De se preparar no campo pela agendura E aprendi coisas absurdas Eu fui Pra França Com uma cabeça Sobre o interno Sobre o que a gente conhece aqui E eu voltei de lá Assim Não dá pra falar que eu abri minha mente assim Porque eu acho que eu abri minha mente Muito mais Do que meus braços podem abrir Comecei a enxergar o mundo Da pelagem dura Muito diferente É É um absurdo É É sem palavras Não vem a palavra Foi fantástico A experiência de estar perto de um groomer Tão reconhecido como o Marcial É Não tem como descrever a experiência Imagina Todos os mais importantes campeonatos Que o planeta ele já ganhou Então Não é pra qualquer um Se a vida andar Tão louca Eu não vou me apegar A pequenas coisas Sei que o destino tende a surpreender as pessoas O mundo lá fora O mundo lá fora está em guerra sem porquê Nos resto agora Viva tudo o que há pra viver Só peço Só peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar Te dominar Sempre uma luz irá surgir De prevaleça a fé até na dor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar Eu hei de resistir Vou adiante Pouco tempo é o bastante pra Eternizar momentos que nem são pra sempre A vida é curta, vou aproveitar Somos tão jovens, mas nem sempre inconsequentes E ninguém sabe Quando o simples tchau pode ser o adeus E nunca é tarde Já que o futuro só pertence a Deus Só peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar Te dominar Sempre uma luz irá surgir De prevaleça a fé até na dor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar Eu hei de resistir Só não deixo o tempo te abraçar Na brisa leve eu sei que Minha vibe não vão roubar Espero encontrar aquela paz Na fé que me move Mas se arrependa só Daquilo que não fez Ame como se fosse a última vez Espero por encontrar Aquela paz na fé que me move Pra Deus eu peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar Te dominar Sempre uma luz irá surgir De prevaleça a fé até na dor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar Eu hei de resistir Vou adiante Tão solto pelo mundo eu vou Vou adiante Tão solto pelo mundo eu vou Vou adiante Tão solto com o meu Quando o simples tchau pode ser o adeus E nunca é tarde Já que o futuro só pertence a Deus Só peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar te dominar Sempre uma luz irá surgir De prevaleça a fé até na dor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar Eu hei de resistir Só não deixo o tempo te abraçar Na brisa leve eu sei que na vibe não vão roubar Espero encontrar aquela... O plucking, o stripping É uma técnica que generaliza Diversas outras sub-técnicas Vamos dizer assim Então dentro do stripping Existem diversos outros nomes Que especificam algumas técnicas Muito utilizadas Então dentro do stripping Nós temos o hand stripping Nós temos o plucking O peeling Carding Ruling São técnicas que Estão adentradas ao stripping Existem diferenças entre essas técnicas É importante a gente conhecer essas técnicas Mas aprender a fazer é algo mágico O ato de você conseguir Moldar um cão inteiro Pelo por pelo Puxando fio por fio É algo magnífico Acho que só depois de aprender mesmo Que você aprende a dar valor a isso E é muito triste O que o comercial O que os proprietários dos cães mesmos Acabaram fazendo a gente fazer Nos últimos anos Raspando os cães de pelagem dura Então Os cães estão cheios de problema de pele Cães de pelagem dura Hoje tem pelo de prudo Enfim É infelizmente Quando a gente fala nesse ponto comercial É muito complicado Julgar e tudo mais Mas quando eu tenho Toda vez que eu tenho oportunidade De convencer um cliente De mostrar pra ele Fotos de cães Feitos corretamente Sem sombra de dúvida Eles acabam aceitando Eu não perco nunca a oportunidade Mas Se você tem vontade de aprender Assim é fantástico Eu tive o prazer de ir no berço De aprender com os profissionais Que eu mais admiro Nessa técnica específica Então Foi fantástico Se a vida andar Tão louca Eu não vou me apegar A pequenas coisas Sei que o destino Tende a Surpreender as pessoas O mundo lá fora Está em guerra Está em guerra Sem porquê Nos restos Agora Viva tudo o que há pra viver Só peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão E nunca a escuridão Tenta E nunca a escuridão Obrigado.